Manoela, tem um nervoso que encosta no braço dela com a veia. Ai, para! Eu encosto! Manoela, tem muito nervoso que encosta na veiazinha dela. Para! Não encosta. Deixa só o dedo. Não, você não está entendendo. Eu tenho muito nervoso. Só o dedo. Só assim, só o dedo. Faz assim. Você sabe a minha história. Faz assim. Você sabe a minha história, né? Sei que a mulher foi por uma torre errada. Por isso que eu não gosto. Ah, eu não gosto. Amanhã que divertiu. Deixa só tentar. Deixa só o dedo. Só com o dedo. Não! Fresca. Queria falar um negócio para vocês que... Dia... Dia 28. Dia 28, Mano. É dia 28, Mano? É. Vai ter encontro com o Manoela Antelo. E comigo, é lógico, porque eu vou de intruso. Caraca, olha, também no Manoeliza. No Bangu Shopping, né? Peraí que eu estou falando. Manoela está viajando aqui, cara. Caraca, ah, não sai. Tira uma foto do Manoeliza de lado para ver como é que ele é. Caraca, você já tirou várias. Mas eu não gosto de ficar vermelho. Caraca, deixa eu virar a câmera. Senareba aí, é. Gente, Manoela, você pensou? Aí, galera, vai ter encontro de fãs no dia 28 de... Câmera mão. 28 de quê? 28 de maio, né? 28 de maio, já? Já é semana que vem? Não, não sei. 28 de maio. 28 de maio no Bangu Shopping, tá ligado? No Rio de Janeiro. É nóis. Eita, minha barriga está mexendo sozinha. E estamos aqui de bobeira. A gente estava brincando uma parada aqui. A gente estava pegando um lápis. E a gente estava escrevendo com o lápis na pele, assim. Sem o outro saber. Aí tinha que identificar o que o outro escreveu. Só pelo tato. O que que é isso? O que que é isso? Gente, a gente estava por causa de uma brincadeira. Caramba, olha isso. O que foi? A gente tirou um monte de gente. Igual o filme. Claro. Porque a câmera do iPhone é uma boche tipo. Aí, galera, a gente estava aqui brincando. Muito engraçado. Eu acertava tudo. Manoela, é muito ruim. Não sou brincadeira. Low selfie. Esse é o novo celular da Vênus. Que o iPhone dela quebrou. Aí a Vênus pegou esse aqui. Esse aqui é um celular simples. Só para ela não ficar sem por enquanto. Ah, não é simples não. É, não é simples não. É o Moto G5. Da mãe dela agora. Que o iPhone dela quebrou de vez. O Miguel tacou no chão. Aí deu ruim. Né, plim, plim. Aí, querendo subir. Mostra ela. Ó. Não. Vou pintar a ponta do meu nariz. Não dá. Não está escrevendo. Olha, é muito grande. Vai acabar a cor do lápis. É porque não está escrevendo. Enfim, o lápis no olho e olha no que deu. Quando se trata de nariz? Isso vai ser suado. Eu sou o master, né? Eu sou o master. Filho, se eu fosse você, se eu tivesse o tamanho do seu nariz, eu não iria falar nem a palavra do nariz. Porque eu já reparou? Toda vez que você tem alguma coisa estranha no teu corpo e as pessoas fazem bullying com você, elas sempre, tipo, você fala a palavra do nariz, elas falam, pô, mas o seu nariz, não sei o que, não sei o que lá. É sempre apontando para alguém. É. Então, se eu fosse você, eu nem falava de nariz. Aí que já lembra que é grande. É. Exatamente isso. É grande o meu. O meu está crescendo. Está crescendo? Eu falei zoando, né? Zoando? Eu deixo no enquete, olha lá. Cara, eu só não tenho nada para fazer entediado, fica filmando para o canal. Eu acho que eu vou ficar filmando, mas eu tenho que gostar. Polêmica! Eu ia falar uma coisa, mas... Fala aí, fala aí que você vai falar. Tem coragem? Não. Você vai ficar tudo para entrestar news? Agora não tem nada para fazer o seu dia. Eu estou aqui como, boladona como, boladona como, boladona como, para mim fazer o bagulho como, boladão sem calma na moral, tipo quem bata, ligado? Ainda bem que eu já não tenho o dever de casa para fazer, uma benção. Tchau. Não, eu vou ficar... Ai, eu vou ficar... Gente, agora eu vou postar news. Ela está fazendo vlog sem postar, tá ligado? Olha isso, olha o braço da criança, todo pintado. Vou postar esses vídeos, mas o que eu estou gravando? Tudo pintado, mano. Gente, eu estou filmando tempo, nunca vou postar esse vídeo, mas eu estou filmando. As pessoas já estão vendo. Ai, chega, cansei de te filmar. Qual foi a tua? Qual é a tua, mano? Ai, galera, eu estou assistindo aqui o Meu Mundo e Minha Vida. O canal que mais me inspira até hoje. O canal do YouTube que eu mais gosto é esse aqui. Por causa desse canal aqui que eu criei o VDC. Meu Mundo e Minha Vida. Pesquisa aí no YouTube. Meu Mundo e Minha Vida. Vai lá no último vídeo e comenta. O Luano Vits se inspirou em você, cara. É o canal que me inspirou a criar o VDC. Muito bom. Cara que eu admiro muito é o João. Para com isso! Você parece que é doido? São duas horas da manhã, comi aqui um sanduíche natural. Botei o prato aqui. E o Kiko está aqui dono, como sempre. Para de bobeira, hein? Você é um vacilão, hein? Para de bobeira, hein? Sai! Vai deitar! Fala, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Com isso está tudo ótimo. Maravilha! Hoje a gente vai para um festinho daqui a pouco, na verdade. Eu acordei quase agora de ter um vídeo ali do VDC. Agora se liga no café da manhã dos campeões, hein? Cadê meu café da manhã dos campeões? Olha o que é um café da manhã dos campeões. Isso é um café da manhã dos campeões. Assim que se mantém essa barriga sarada. Hoje a gente vai para um churrasco, mara. Churrasco, mara. A Zodóca está aqui sacando o cabelo. Porque meu cabelo está com a raiz enorme. Só vou fazendo com você, Safia. Eu tenho condições de sair sem escovar esse cabelo, não? Não é. Estava mostrando ali meu café da manhã dos campeões. Vou dar uma esquentada nessa coxítula. Estou sentindo tanta falta de filmar com a minha câmera. Como é que o celular é bom, entendeu? Mas a câmera é mais prática de filmar. O celular é muito grande de segurar e gasta muita bateria. Vai ter seguidora lá, é? A irmã de Estela. Ah, legal. A Fandora. E a minha família da mãe dela. Sério? E a sua família. Sério? Sério. Legal. Então um beijo aí para você que já está assistindo aí. Ela é quem da Estela? Irmã. Ah, irmã. Fandora. Legal. Ah, Fandora. Caraca, hein? Qual o nome dela? Eu acordei há pouco tempo, gente. Ó, vou ligar o secadinho. Aí eu acordei e subi no terraço. A gente tem o vídeo que vocês já viram aí. O vídeo da trollagem do rato. A gente tem o vídeo que a Paula me pegou. Vai ter volta. Vai ter volta. Não com o rato, né? Eu tenho que pensar em outra coisa. Aí hoje a gente vai lá, cara. É churrasco, amor? Hein, amor? Não está ouvindo a casa do secador. Vamos comer coxinha. Mano, a duquesa podia ver. Alguém que trabalhou na duquesa podia assistir esse vídeo e ver, né? Minha propaganda da melhor coxinha e duque de cachife. Até a Sarah veio ver, ó. Olha. Até você veio ver, né? Esse cheiro de coxinha. E você, Bru? Aí lá vai o ciumento. Eu não posso conversar com os meus outros cachorros porque ele fica com ciúme. Então, duquesa, ó. Você que mora em Caxias Vamos ver se a gente consegue, gente. Vamos ver. Você que mora em Caxias aqui pela 25 No dia que você for na duquesa Duquesa Confeitaria Fica em frente ao Colégio Adventista aqui na 25 de Agosto Em frente à pracinha Do lado da igreja Se você vier um dia na duquesa confeitaria Você pede essa coxinha e fala assim Eu conheci essa coxinha de vocês pelo canal no YouTube Vida de Casal O Luanovic Que falou que a coxinha de vocês era deliciosa e eu vim até aqui O Luanovic Que é cliente de vocês que vem aqui de vez em quando compra pão aqui todo dia e falou Aí imagina Eu chego lá Aí o cara fala Vem uma pessoa aí falar que conheceu pelo canal Então vou te dar uma coxinha de presente Imagina Hum Olha isso, velho É muito frango Hum Por licença Vou comer Lá naquele plé de azul que você vai virar direito Galera Chegamos aqui já há muito tempo Estamos aqui de Boresta de boa Me reconheceram aqui Muito legal, cara Um beijo para as duas meninas Três, né No caso É, porque a mão adora Eu adoro quando vocês me reconhecem na rua e vêm falar comigo Sempre que vocês me veem na rua podem me falar comigo que eu adoro Não é? Sabe o que é louco É uma pessoa que você viu na barriga da mãe e ser fã do marido da gente Não é muito estranho Você já é uma loucura Tá maneiro aqui, galera São quatro horas da tarde Não sei até que hora a gente vai ficar aqui mas é isso Valeu? Deixa eu tirar Deixa eu parar de filmar aqui que está um vídeo e pega a direita autoral Olha a danadinha meu pão O melhor casal que você respeita de lado de lado quase que ela fura meu olho com a unha Três, quatro Quando você quiser a partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Melhor Olha a Paula fazendo para a câmera Tem um telão ali tá ligado? Tem um telão ali O DJ é aqui DJ é aqui e lá tem um telão Tá vendo? Tem um reto projetor na parede que fica passando os clipes Maneiro isso, né? Maneiro essa parada Mas geral fica ouvindo a música e vendo o clipe ao mesmo tempo Muito maneiro Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Não, não Essa música não Achei que era essa música O que? O que? O que? O que? O que? Estamos aqui tentando aprender o Rap Lord, a parte do Spinardi. Abri um vídeo aqui que ela, eu abri um vídeo aqui que manda música no nível mais lento ó, vamos tentar cantar hein, será que a gente consegue? Vamo lá. Cê pensa que o mundo é diferente, mano, mano, diferente caminhando diferente, caminhando quando a gente cara a cara, com obstáculo que pega a nossa mente, na verdade é tanto aquilo que difere o cara, com o computativo, mano, mas... E cada passo eu olho e vejo na bergada que é aleijada com o meu comunicado, mano, é complicado, cada laço que mantenha vale o ouro, mas não vale o ouro, aqui se visa o bolo, moda com todo mundo, ligando o povo, quero ver no cara a cara comendo ó, ó, e muito veneno e pouca dó, ó. É difícil, maluco. Vamo ver agora no nível 5, ó. Não adianta acusar. Vamos aumentar a tela aqui, ó, vamo ver, vai. Ai, nossa, é muito difícil, mano. Eu consegui uma vez só, eu postei lá no meu Instagram, lá no meu Instagram tem um vídeo que eu consegui, gente. Para, 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 Rapplord. Lá no meu Instagram tem um vídeo que eu consegui. Porque aqui tá tenso, hein? Estou tenso aqui, tentando, mas tá brabo. Vamo tentar fazer um rap aqui com a batida na hora. É beat improviso. Vamo tentar improvisar alguma coisa aqui? Tamo aqui no canal, vida de casal, o canal da família brasileira na moral. Quem comanda é o Lunovitch, pra você ver. Se inscreve no canal, a moleque pode crer. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos. A moleque se liga só nesse improviso. Eu vou improvisando, que pena que não tá gravando, tá gravando sim. Porque eu tô improvisando sim, é o Lunovitch sim. Vou improvisando, meu amigo, tipo colombeiro. Eu vou improvisando, vem cantando, rimando. A moleque que eu tô travando, sempre vou cantando. A moleque eu tô improvisando. Se inscreve no canal, e clica em gostei. Mostra pra um amigo, a moleque pode crer. Eu tô aqui, é sabadão, vem curtindo o som. A moleque eu tô boadão. Smoke with every day. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar de vida que caiu grande sobre nós. É saber se sentir infinito. No universo tão mais bonito. É saber sonhar. Então, ela é... Eu não sei cantar essa música ainda, gente. É difícil, cara. De dar... Essa música é tão linda, cara. Minha irmã adora essa música, maluco. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Sobre ser amigo e também namorada e dos corações. Não dá. Não sei cantar essa música. Deixa eu botar alguma aqui que eu sei, né? Você acredita? Eu vou mandar o grave bater. Eu quero ver o bumbum mexer. Eu vou mandar o grave bater. Eu vou mandar o bumbum mexer.